Olá, riquezas! No vídeo de hoje eu vou falar para vocês os 7 hábitos para ter a vida financeira sempre organizada e nunca mais sair do controle. É isso que você quer? Ter prosperidade financeira, uma vida financeira leve, simples? Então, se inscreva aqui nesse canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e assista esse vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe. E o primeiro hábito aí para você adquirir para ter uma vida financeira sempre organizada é o hábito de planejar. Planejar os seus gastos antes de começar a gastar. Como assim, Débora? Você vai definir um teto de gasto para você gastar com cada categoria da sua vida. Alimentação, moradia, transporte, presentes, coisas para casa, gás de cozinha, que geralmente as pessoas não planejam e não guardam dinheiro para isso, não é mesmo? E quando o gás acaba, eles lidam como se fosse um imprevisto. Mas isso não é um imprevisto, porque você sabe que o gás vai acabar. Então a gente precisa planejar tudo aquilo que a gente sabe que daqui um tempo a gente vai precisar, ou que a gente sabe que geralmente a gente gasta. Esse hábito é poderosíssimo. Porque educação financeira não é sobre economizar ao extremo. Aqui no canal eu ensino muito vocês a economizarem. Eu gosto de ter uma vida simples, porque isso me ajuda a ter mais dinheiro sobrando para poder realizar os meus sonhos e eu também sou bem econômica. Porém, isso não quer dizer que eu não faça tudo aquilo que eu preciso e que eu gostaria. Ou seja, ao planejar ali os gastos, eu consigo reservar um dinheiro para cada coisa e dessa forma realizar tudo aquilo que eu gosto. Então esse hábito é poderosíssimo. E você precisa planejar não só aquilo que você vai gastar antes de começar a gastar, como também você pode planejar e deve planejar o quanto você vai poupar por mês para poder realizar uma meta, para poder realizar um sonho e dessa forma viver uma vida sem dívidas desnecessárias. Isso é muito importante. Outra coisa importantíssima de planejar, que muita gente não planeja, é o quanto vai gastar por mês no cartão de crédito. Qual é o seu limite pessoal do cartão de crédito? Por exemplo, R$ 1.000,00. R$ 1.000,00 eu tenho aqui para poder gastar no cartão de crédito. R$ 1.000,00 do meu salário no próximo mês já vai estar comprometido com a minha fatura do cartão de crédito. E definir também o que você vai passar nessa fatura do cartão. É o que? São presentes? São coisas para casa? São vestuários? É um lazer? Então isso já está incluso lá no seu orçamento. Tem vários vídeos que eu explico mais detalhadamente isso aqui no canal. O segundo hábito aqui é o hábito de ter uma lista de desejos de compras e também uma lista de metas que você queira realizar. Com essa lista de desejos de compras você vai tirar da sua cabeça aquela necessidade imediata de comprar algo. Então viu que tem a necessidade ali de comprar ou de repor alguma coisa? Seja de supermercado, né? Na sua lista de supermercado. Esse hábito da lista de supermercado é primordial para você conseguir controlar se usar seu supermercado. Mas aqui eu estou falando além de supermercado. Estou falando de tudo aquilo que você precisar. Faça uma listinha chamada lista de desejos para você colocar eu preciso disso, eu preciso de uma blusa, eu estou precisando de algo para minha casa. E dessa forma você vai verificando na sua lista a quais são as suas prioridades de compra no momento. E você pode para economizar muito fazer parte do meu grupo de ofertas no WhatsApp, que é o Promo Super. Vou deixar o link dele aqui na descrição para você entrar, comprar, porque dessa forma você pode ir acompanhando ali as promoções, as melhores ofertas que a gente pesquisa na internet, encontra e coloca lá para vocês. Quem quer algo específico pode pedir para a gente no privado que a gente pesquisa o preço e deixa lá no grupo o melhor preço. Ou seja, dessa forma você vai economizar muito mais, porque a gente busca na internet os melhores preços e deixa lá no grupo para vocês. Então venha fazer parte desse nosso grupo para você economizar ainda mais e quem já está dentro do grupo também pode compartilhar o link com seus familiares e amigos para ajudá-los também a economizar nas suas compras necessárias. E o terceiro hábito para você ter uma vida financeira sempre organizada é o hábito de poupar e investir. Não só poupar o dinheiro e deixar ele guardado. Não, você precisa fazer o seu dinheiro render para você realizar os seus sonhos mais rápido. A gente está aqui para viver uma vida de realizações e não uma vida de escravidão perante ao dinheiro. A gente precisa mandar no dinheiro e não ao contrário de não ser escravo do dinheiro. E para isso é necessário a gente ter o hábito de poupar. E quanto, Débora, eu devo poupar por mês? A teoria fala 10% pelo menos dos seus ganhos. Mas eu, Débora, recomendo que você comece com o valor que você consegue. Coloque o compromisso. Ah, 50 reais por mês? Já está ótimo para começar. É melhor começar com pouco do que nunca começar, porque o tempo é o nosso maior aliado na economia. Quanto mais tempo a gente passa poupando, melhor. Então é bom que você comece o quanto antes a poupar. Entende? Mesmo que seja um valor pequeno, tenha o compromisso. Porque se você ainda não tem o hábito, é melhor você se comprometer a adquirir o hábito e depois todas as suas economias, qualquer dinheiro que sobrar, qualquer dinheiro que entrar ali a mais no seu bolso inesperado, você vai querer poupar. Porque poupar vicia, não é mesmo? Quem já tem o hábito aí de poupar? Deixe aqui nos comentários. Poupar vicia, não é? Dessa forma você pode realizar os seus sonhos com menos dinheiro, dinheiro porque ele vai render e você vai ter ali uma quantia a mais que se você realizasse precipitadamente não ia conseguir. O terceiro hábito aqui eu creio que a maioria faz, que é o quê? Anotar as despesas que gastou. Mas gente, anotar por anotar, sem antes planejar, sem antes seguir todos esses hábitos aqui, não vai adiantar nada. Muita gente que só anota o que gastou, que só anota as despesas, sem antes fazer esse processo, continua tendo um descontrole financeiro, continua não conseguindo sair daquela situação, continua não conseguindo poupar. Então é muito importante que você planeje antes de gastar e na hora que gastou, você venha e anota. Ah, eu planejei gastar 100 reais com vestuário, eu gastei 50 esse mês, vai lá e anota. Dessa forma você observa se você está dentro do planejado. Se você estiver dentro do planejado, ótimo, você está com seu controle financeiro em dia. Se você não está dentro do planejado, está chegando ali perto, você precisa se frear nessa categoria e perceber aonde você precisa melhorar. O controle financeiro é maravilhoso para a gente perceber aonde a gente deve melhorar. Então, é muito importante gastar, anotar. Mas não só anotar por anotar, precisa ter todos esses hábitos aí para precisar ter uma vida financeira sempre organizada. O quarto hábito aqui é o hábito de analisar. No final ali de cada mês ou no final de cada semana, você vai olhar o seu controle, a sua planilha, o seu caderno e ver como está aí indo o seu mês. Se você está ficando dentro do planejado ou não, se teve algum gasto excessivo. Sempre quando rola um gasto muito maior, assim, eu deixo de vermelho na minha planilha para eu ficar em alerta que nessa categoria eu estou gastando muito. Então, eu devo pisar no freio para poder equilibrar as finanças. E isso é maravilhoso, isso me ajudou demais a fazer o dinheiro sobrar mais, sabe? Porque deixo em vermelho aquilo me dá, opa, preciso prestar atenção nisso daqui. E aí, a gente vai equilibrando, porque perfeito a gente não vai ser, mas é ideal a gente manter esse controle, analisar ali uma vez por semana ou uma vez ao mês, pelo menos, para você ver aonde você precisa melhorar e seguir esse ciclo de melhoria. Ah, então eu preciso melhorar isso daqui. Então, eu vou planejar melhor essas despesas para eu conseguir. E o outro hábito que eu ia falar aqui com vocês já está incluso nesse combo aí que eu acabei de falar, que é o hábito de entender o que precisa ser melhorado. E a gente precisa entender o que precisa ser melhorado, por quê? Às vezes a gente precisa melhorar os nossos ganhos. Então, não só entender que a gente precisa melhorar isso, como também buscar sempre ser cada vez melhor. Não só na organização financeira, não só em ganhar mais dinheiro, como ser uma pessoa melhor, sabe? Buscar se desenvolver, porque a gente sendo uma pessoa melhor, a gente consegue lidar melhor com o dinheiro, com as situações da vida em si e, com isso, a prosperidade, ela cola na gente, porque coisas boas atraem coisas boas, não é mesmo? E, por último e não menos importante, é muito necessário que você priorize, que você saiba priorizar, trabalhar com as suas prioridades, porque educação financeira não é sobre abrir mão das coisas, sim saber priorizar, porque muitas vezes você não vai dar conta de tudo, mas aí você precisa priorizar. O que que eu quero fazer na minha vida? Quais gastos aqui eu vou priorizar? Quais sonhos eu vou priorizar, realizar? Então isso é muito importante. Por isso que aqui também eu trago outras questões, porque muitas vezes a gente precisa economizar para poder realizar aquela questão que a gente priorizou. Então, por isso que aqui tem um ato extra para você, no final desse vídeo, economizar também ali, gastar menos em algumas questões, é importante para a gente ter uma vida financeira sempre organizada. Então é isso, meus amores. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, comente aqui embaixo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí